Goiás e Palmeiras empataram por um a um na Serrinha, os gols saíram no segundo tempo. Caio Vinícius para o Goiás e o Rony para o Palmeiras. Vamos com a análise do jogo. Eu começo com você, Evandro Gomes. Pois é, e a gente vai aprendendo que jogo de futebol só acaba mesmo quando termina, né? A gente tava falando de estreia vitoriosa do Jair Ventura. Salve-se o Tinho, que ainda falou. A bola ainda tá rolando. E foi nesse tempo que o Palmeiras acabou empatando o jogo. Mas não tira os méritos do Jair Ventura, não. Acho que o Palmeiras empatou com um time que era favorito para ganhar o jogo. Talvez tenha sido mais mérito. Talvez não. Foi muito mais mérito do Rony achar aquela bola. Ele que já tinha perdido um gol incrível na cara do Dadeu. Achar aquela bola e mandar para a rede. Eu gosto de dar mérito a quem faz. Mas o Goiás teve seus méritos com um time que optou por jogar defensivamente. O fez muito bem. E o Palmeiras acabou alcançando o gol na insistência, não é? E na capacidade técnica do Rony, que marcou um belo gol para empatar a partida. Eu diria que o Goiás merecia até, pelo segundo tempo, melhor sorte no jogo. Otim, análise do jogo, um a um na Serrinha. Mas quem diria, mas foi um castigo para o Goiás esse gol do Rony no final. Pelo que jogou principalmente no segundo tempo. Um primeiro tempo onde o Goiás não começou bem, começou errando ali a marcação. E o Palmeiras se impondo para cima. Aí entrou a figura do Tadeu, fez grandes defesas no primeiro tempo. E depois o Goiás foi encaixando o seu jogo. Sistema defensivo do Goiás muito bem armado. Principalmente depois que colocou o terceiro zagueiro que entrou, o da Silva, no lugar do Auremi. O sistema defensivo ficou muito mais sólido. Segundo tempo do Goiás, muito bom. Defensivamente ali, o Tadeu praticamente não participando do jogo mais. Porque a bola não chegava até ele. O Palmeiras não conseguia se impor, não tinha mais velocidade. E o Goiás foi jogando. Conseguiu chegar o seu gol, que para mim também, gol do Pedro Raul. Aí depois a gente pode discutir a questão se vale ou não vale. Se foi legal ou não foi o que vale, é que o árbitro deu o gol. E o Goiás continuava muito firme defensivamente. Caminhava para uma grande vitória. Aí entrou também a finalização do Rony. A gente tem que dar méritos para a finalização do Rony. Que foi muito bonito, um lindo gol. Um placar assim que fica com sabor de derrota para o Goiás esse empate. Porque pelo que jogou, principalmente no segundo tempo, merecia ter uma vitória. Ô Lopes, e esse 1x1 na Serrinha? Justo, Pasqueto. Justo porque o time do Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. E o Goiás melhor no segundo. Então, uma proposta defensiva, reativa, do técnico Jair Ventura, foi uma proposta vencedora hoje. Porque o Goiás, para conseguir um empate com o Palmeiras, teria que ter esse procedimento, esse modus operandi. E foi dessa forma que o Goiás quase ganhou do Palmeiras. O gol do empate do Palmeiras já saiu nos acréscimos. Então, primeiro tempo do Palmeiras, de domínio total, em que o Tadeu foi o grande jogador. E no segundo, mais sossego por parte do Tadeu. E um pouco mais de futebol do Goiás. Claro que, posicionado atrás, mas foi muito eficiente na marcação até tomar o gol. Então, diria que foi um empate justo, porque o time do Goiás, realmente, no segundo tempo, melhorou bastante. E o Palmeiras foi o dono do primeiro tempo. Tim, quem se destacou no Goiás? Para mim, Pasqueto, se destacaram muito o Tadeu, principalmente no primeiro tempo. Ali no começo do jogo, ele fez defesas incríveis. O Reinaldo foi um gigante ali no sistema defensivo do Goiás. Jogou muito. Como tirou bola o Reinaldo hoje? Com boa velocidade, bem na bola aérea. Realmente, jogou muita bola. Gostei muito do Diego, também, ali na lateral direita. Principalmente no primeiro tempo. Você não viu o Gabriel Verão jogando em cima dele. Hora nenhuma. Entrou depois ali o Scarpa para cima também. Ele continuou bem. Para mim, o Diego também fez uma boa partida. E na parte ofensiva, eu gostei do Dada Belmonte. Foi um jogador que foi o desafogo. Que teve, que deu trabalho ali para o sistema defensivo do Palmeiras. E aí, Evandro, quem se destacou no Goiás? Para mim, o melhor jogador do Goiás foi o Reinaldo. O Tadeu, pelo primeiro tempo, com duas defesas boas. Segundo tempo, não teve tanto trabalho. O próprio Sidney também não complicou, não. Ele acabou jogando direitinho aí, para quem está estreando, num fogo danado contra o time do Palmeiras. Diego também, grande partido. O Apodi jogou uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Então, acho que o sistema defensivo do Goiás funcionou muito bem. O da Silva, que entrou, e entrou com personalidade também. E aí, José Carlos Lopes, destaques do Goiás neste empate um a um com o Palmeiras? São esses, né? Como o Goiás fez um jogo muito defensivo, os jogadores da defesa apareceram mais. Destaque para o Tadeu no primeiro tempo e durante o jogo todo o Reinaldo. E no segundo tempo, cresceram muito o da Silva e também o estreante Sidney. O Diego fez um bom primeiro tempo. Depois, no segundo, se entregou mais a marcação. Eu acho que esses foram os principais jogadores do Goiás. Evidente que o Pedro Raul também brigou bastante. É enjoado, tomou cartão. Mas acho que o gol deveria ser dele também, por merecimento. Então, são esses os destaques do Goiás nesse empate um a um com o Palmeiras. Nota para Jair Ventura, técnico do Goiás, estreante da tarde, Lopes. Uma nota oito, né? Porque você... Ah, mas não ganhou, já está ganhando oito. Sim, porque a proposta dele foi vencedora. Ele parou um dos favoritos ao título de campeão brasileiro desse atual campeonato. Então, ele fez uma proposta defensiva com três volantes. Melhorou quando mudou para três zagueiros em função da contusão do Auremi. E com essa proposta, ele conseguiu um ponto importante para tirar aquilo que a gente imaginava. De que o Goiás poderia perder e perder feio para o Palmeiras. Não perdeu e quase ganhou. Tim, nota para Jair Ventura. Também vou de nota oito para ele, Pasqueta. Fez uma estratégia arriscada, mas que ia praticamente... Não vou falar que deu certo porque não ganhou. Mas foi muito bem. Os jogadores dentro de campo entenderam muito realmente bem essa proposta. Uma escalação que começou ali muito defensiva. Quando ele perde o Auremi, ele faz o esquema dos três zagueiros e acabou melhorando ainda mais a parte defensiva. Então, ele mostrou realmente que defensivamente ele sabe montar as estratégias. Daqui a pouco a gente vai cobrar dele a parte ofensiva. Mas pelo jogo de hoje, pela dificuldade que tinha pela frente enfrentando um time da grandeza do Palmeiras, a estratégia que ele fez e a aplicação dos jogadores dentro de campo, nota oito para o Jair Ventura. E aí, Evandro Gomes? Eu acompanho os relatores, vou de oito também, porque embora sabendo que o time que foi colocado em campo não foi muito, até porque não por interferência, foi por ajuda, por auxílio do pessoal que ficou aí da comissão técnica para ajudar a escalar o time para pôr em campo. Agora, depois que a bola rolou, foi com ele, ele fez um belo trabalho, organizou muito bem, na saída do Auremi, colocou o zagueiro, que eu imaginava que poderia ter sido o Elvis, e ele acabou firmando ainda, melhorando ainda o time do Goiás com o da Silva e com os três zagueiros. Nota oito para o Jair Ventura. Goiás e Palmeiras empataram por um a um na Serrinha, e você conferiu as opiniões de Evandro Gomes, Tim e também José Carlos Lopes.